A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Corpus Christi. A iniciativa pretende reduzir os índices de acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras durante o feriado prolongado. E além da estrada, muita gente aproveita para viajar de avião. Vamos então direto ao Rio de Janeiro saber agora como vai ser a movimentação nos aeroportos nesse feriadão. Olá, Alessandra Lago, muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Então, de acordo com o Infraera, os aeroportos devem receber mais de um milhão de passageiros durante o feriado de Corpus Christi. A previsão é de que haja 9.888 operações de pousos e decolagens entre os dias 19 e 24 de junho. Entre os dias mais movimentados, hoje, os aeroportos devem receber pouco mais de 210 mil passageiros e 2 mil aeronaves. E a próxima segunda-feira, com 261 mil embarques e desembarques e 2 mil e 98 pousos e decolagens. É a volta do feriado. Nesse período de maior movimentação, a manutenção dos aeroportos é reforçada, assim como o número de funcionários disponíveis para tirar dúvidas e orientar os passageiros. Carla. Obrigada, Alessandra. Bom feriado aí para você. Bom feriado aí para você.